Tem voz, sua TV online Novidades na Câmara de São Joaquim da Barra Um vereador poderá ser caçado através de um processo de caçação que já estava em andamento na Câmara de São Joaquim estava suspenso por determinação da justiça e agora tem novidade desse caso e poderá voltar esse processo em discussão O Walter Martins Júnior, presidente da Câmara, está aqui do meu lado e a gente veio aqui hoje para falar com ele sobre mais essa novidade que acontece na Câmara de nossa cidade Obrigado, doutor Walter, por nos receber hoje aqui em seu escritório Bom dia, bom dia, Adriano, toda a equipe do T-Voz a toda a população que nos acompanha, que acompanha o T-Voz Ontem, quarta-feira, dia 13 de março ocorreu o julgamento do processo de caçação da Câmara com o Dudu em segunda instância e obtivemos ontem a decisão no sentido de reformar a primeira sentença que teve aqui em São Joaquim quando interrompeu os trabalhos da comissão processante e tirou da Câmara Municipal a possibilidade de o caçá-lo por quebra de decoro parlamentar Então ontem houve o julgamento de segunda instância a decisão foi reformada e os três desembargadores unânimes votaram a favor do recurso da Câmara julgaram o procedente e deram a possibilidade da Câmara reportar o processo de caçação do diretor Eduardo e a Câmara poder prosseguir com o processo e avaliar se vai caçar ou não Então o processo, nós estamos aguardando agora ontem teve a decisão, agora tem que ser publicado essa decisão no diário oficial então estamos aguardando agora a publicação pra poder organizar o processo administrativo e dar andamento ao processo de caçação Então o Tribunal de Justiça entendeu que vocês estão aptos pra darem sequência nessa questão do processo de caçação entendendo que realmente é função da Câmara realizar esse tipo de trabalho também Isso que se discutia nesse mandato de segurança o vereador Eduardo propôs contra a Câmara Municipal é que esta Câmara, essa legislatura não poderia puni-lo por quebra de decora parlamentar por fatos praticados em outro mandato Então eu alegaria que aquela Câmara na oportunidade da realização de algumas infrações que deveria ter aberto o processo avaliado a possibilidade de quebra de decora parlamentar e não essa legislatura, essa Câmara Municipal atual Porém, o Tribunal de Justiça deu, proferiu a corda de forma contrária ao posicionamento do vereador e deu total competência pra essa atual Câmara Municipal poder, punido por quebra de decora parlamentar e dar sequência ao processo de caçação algo que a Câmara Municipal, desde o início da abertura do processo sempre sustentou que eram situações, que eram infrações que ocorreram no legislativo muitas delas que ninguém tinha conhecimento que obteve conhecimento só após a abertura do processo de caçação então se concretizou tudo aquilo que a Câmara estava fazendo e deu respaldo, respaldo jurídico nós já tínhamos toda uma legislação que amparava a Câmara mas agora uma decisão de segunda instância de um tribunal poder dar esse suporte e sustentar o que a Câmara vinha realizando isso é muito importante vai dar segurança pro prosseguimento agora do processo de caçação Agora, muitas pessoas podem perguntar qual o motivo que ele poderá ser caçado e por que ele responde esse processo de caçação que estava suspenso até então na Câmara e agora você já afirmou que dará sequência nesse processo de maneira assim, geral quais são os crimes que ele teria cometido no exercício do mandato? Para que a população entenda a Câmara Municipal ela não faz julgamento de crimes ela não avalia crime, responsabilidade civil, criminal isso aí quem faz é a justiça de forma paralela a Câmara Municipal ela analisa a quebra de decoro parlamentar que são situações que ferem o decoro da Câmara Municipal onde o vereador, se utilizando do mandato comete algumas irregularidades que estão previstas na lei orgânica a gente metendo a Câmara Municipal a Constituição Federal e demais legislações então a quebra de decoro é algo indigno que o vereador praticou no exercício do mandato então a Câmara vai avaliar essa situação e vai caçá-lo por quebra de decoro se houve ocorrência de crime ou não algum dano civil isso é a justiça comum que vai avaliar e não a Câmara Municipal então a Câmara Municipal hoje quando fez a abertura realizou a abertura do processo de caçação era com base em duas ações de improbidade que o vereador Eduardo responde uma por ter subempreitado oferecido uma subempreitada de uma licitação do DR e auferido uma vantagem indevida para isso ter se utilizado do cargo para intermediar essa subempreitada e a outra relacionada a despesas de viagens que apontam irregularidades por exemplo, tem despesas com passagens aéreas do vereador que estão em duplicidade o vereador apresentou quatro vezes o mesmo bilhete de viagem isso se repetiu algumas vezes com passagens aéreas tem algumas outras despesas que há indícios de irregularidades também então o processo é voltado nessas situações enriquecimento ilícito, conduta irregular no exercício do mandato então se utilizando desses argumentos é que a Câmara dá sequência ao processo de caçação então tais situações que o vereador incorreu por serem irregulares é que está sendo tratado isso como quebra de decoro parlamentar e a Câmara quando avaliou todo o processo quando a gente foi estudar o processo avaliar as despesas dele quando nós observamos que poderia haver a existência de crimes ou que pudesse ter algum indício de crime relacionado com a redação das despesas nós encaminhamos a polícia para poder fazer uma avaliação hoje tem um inquérito policial investigando as despesas do vereador então são coisas paralelas crime, responsabilidade civil na justiça e a Câmara avaliar a quebra de decoro parlamentar aquela conduta indigna e irregular que o vereador teve no exercício do seu mandato e com relação a esse trabalho de investigação da polícia já tem algum parecer com relação dessas notas irregulares que como você disse notas em duplicidade várias notas do mesmo serviço tem algum parecer nesse sentido já da polícia com relação a essas notas? Então o inquérito ainda está produzindo provas não há uma conclusão ainda da autoridade policial no sentido já de ou indiciá-lo ou não então está aguardando ainda a produção de provas a gente vem acompanhando o inquérito sabe que várias empresas estão fornecendo informações relativas as despesas, as notas nós estamos aguardando a resolução independente do que for do resultado da investigação criminal nada interfere no processo de cassação são processos de competência individuais que não tem comunicação então vão andar de forma individual então independente se ocorra ou não a cassação do vereador a investigação criminal continua então nós estamos aguardando a resolução desse inquérito policial Bom, doutor Volta, para a gente encerrar quais são agora os próximos passos com relação a esse processo de cassação e quantos votos serão necessários para que aconteça de fato a cassação desse parlamentar? Então o processo de cassação antes de existir a decisão em primeira instância quando parou todo o trabalho da comissão permanente quando a comissão processante impediu a cassação o processo estava concluído já já tinha sido apresentado o relatório final por mim como relator do processo então o único passo que restava era marcar já a sessão de julgamento então no caso agora falta apenas a realização da audiência da sessão de cassação então agora nós temos que esperar a publicação do acordo para poder voltar a dar andamento a esse processo acredito que até o final da semana no início da semana que vem já deve estar ocorrendo a publicação desse acordo e aí nós vamos tentar justificar, formalizar o prosseguimento dentro do processo administrativo de cassação e daí dar sequência nisso e marcar a sessão de julgamento do processo de cassação então os prazos agora vão ser muito curtos e deve ocorrer de forma rápida agora porque só falta mesmo a realização da sessão de cassação